A Petrobras anunciou um novo reajuste na gasolina e no gás de cozinha. A gente vai falar sobre isso, aumento de inflação, aumento de gás de cozinha, de gasolina. Priscila Iasbeck, Thaís Herédia, Pri, já começa detalhando então essa novidade, essa notícia que chega então, mais um aumento de gás e gasolina para o bolso brasileiro. Pois é, mais uma notícia aí pesada nessa sexta-feira, já tinha vindo o dado da inflação, maior inflação desde 1994 e aí a Petrobras então anunciou esse reajuste, ela vai reajustar o GLP, que é o gás do botijão, depois de 95 dias sem mexer no preço e a gasolina depois de 58 dias, isso vai começar a valer a partir de sábado. O preço médio de venda do gás de botijão e também da gasolina, tipo A, vão subir 7%. Isso mostra que a Petrobras está mantendo a política de paridade de preços internacional, chegou a impulsionar as ações, as ações já estavam subindo, hoje a bolsa está subindo forte, até por motivos externos, estava subindo 2%, as ações aceleraram para uma alta de quase 3%, mas do ponto de vista do consumidor, claro, está muito ruim a situação e o pior é que pode se agravar. Eu falei com o Fábio Romão, que é da LCA Consultores, e ele projeta que o petróleo, que hoje está oscilando ali perto dos 80 dólares, pode bater os 90 dólares. E aí lembrando, gasolina e gás são baseados nos preços internacionais, preços de petróleo, então ele acha que pode subir ainda mais o preço dos combustíveis aqui para o brasileiro ou no mínimo esses preços devem continuar altos. Também falei com Adriano Pires, do CBE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele também acha que o petróleo fica elevado e ele lembrou ainda que mesmo com esses reajustes da Petrobras anunciados hoje, ainda existe uma defasagem em relação aos preços lá fora. Então na gasolina a defasagem é de cerca de 10% e no gás de cerca de 20%. Então além dessa perspectiva de alta ainda do petróleo, ainda tem essa defasagem dos preços em relação ao que está lá fora, então ainda tem uma gordura que a Petrobras ainda poderia repassar. Ou seja, pode ser pior. Vai repassar ainda, né? Fora o câmbio, né? Fora o dólar, né? Que está subindo bastante, subiu de patamar, hoje está cotado acima de R$ 5,50. O consenso é de que dificilmente vai baixar de R$ 5,30. Então isso já mantém, são duas fontes de pressão que vão estar sob a Petrobras para evitar que haja um espaço muito grande ou uma defasagem muito grande entre o preço internacional e o preço cobrado aqui fora. Tem um outro fator importante que inclusive está ressaltado no comunicado da Petrobras que é o seguinte, por causa do aumento do gás lá fora, especialmente para os países europeus, aumentou a busca pelo óleo, pela gasolina, pelo óleo diesel. O Brasil é importador de gasolina e de óleo diesel, então o preço desses dois combustíveis também aumentou. Então são vários choques acontecendo ao mesmo tempo e o Brasil acaba somando isso com um reajuste maior porque temos o fator da moeda americana que reflete risco sobre o Brasil, né? Percepção de risco sobre o Brasil. Não é só exatamente respondendo ao que acontece lá fora. Então temos vários choques ao mesmo tempo que não prenunciam um momento ali breve de alívio no preço dos combustíveis. Agora, Thais, esse aumento atrás de aumento, a gente já pode caracterizar como um processo inflacionário. Como estancar isso? Será que é possível, né? Então, a inflação, ela é um aumento pontual ali de preços e é por isso que ela é tão volátil. Eu estava olhando o gráfico do comportamento do IPCA esse ano, parece um batimento cardíaco de quem está fazendo aquele teste na esteira. Mas o processo inflacionário, quando ele ganha força, é que preocupa. Então, antes de eu começar a falar aqui como é que o Banco Central vai reagir a isso, eu acho bacana a gente ouvir a Priscila, que preparou, inclusive, quais foram as principais altas e como se comportou o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, né, Priscila? Você separou esses dados, porque aí a gente fala em cima dos teus dados e eu vou explicar um pouco esse processo inflacionário, Marcela. É isso. Bom, a gente teve aí nas maiores altas em 12 meses, o Dani pediu para a gente levantar mais cedo, foi pimentão subiu 96%, abobrinha 65%, quase, etanol quase 65%, passagem aérea 56% e gasolina, que a gente vem falando bastante, quase 40%, então os preços... Sem contar essa alta de hoje, né, os 40%, sem contar essa alta de hoje, né, Priscila? Isso, esses são os preços que subiram nos últimos 12 meses, então essa alta que a Petrobras anunciou hoje ainda vai aparecer no índice de outubro, né?